MÚSICA 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 Uma candidatura... Ela não aceita usar. Não aceita usar... Que nós teremos que isso, presidente, é que nos vamos atender para assinar de 2% vai atropar ao lado de uma guerra no sul dos 17 e no sul dos 17. Barca Maia! Barca Maia! Barca já! São o segundo. São o segundo. Móscrava do Carvalista. E foi na aprovação do relatório em relação ao sentido do esporte. Mata mais! Mata mais! Mata mais! Fora, Cunha! Fora, Cunha! Fora, Cunha! Fora, Cunha! Fora, Cunha! E vocês tivessem a... Isso aqui é verdade! Nós temos que fazer alguma gestão, que você contemplemente, que é o nosso serviço público no Brasil inteiro. E só esta proposta é que nós vamos rezar o processo público, e o deputado Caetano se posiciona contra ela. Vamos buscar fazer a negociação das línguas dos estados, dos municípios, que beneficiam os estados e dos municípios, sem prejudicar o servidor público, sem massacrar o servidor público, seu presidente. Mata mais!